Boa noite, boa noite a todos os nossos alunos do EJA, etapa 6 da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal Educação. Nesse sábado letivo vamos fazer uma revisão em torno de conceitos e conteúdos que a gente já ministrou nas nossas aulas regulares aqui do canal Educação. Meu nome é professora Marília Ferreira, sou professora de redação aqui do canal Educação. Vamos lá gente para a nossa cartela para a gente poder falar um pouquinho sobre notícia. Trabalhamos esse conteúdo esse mês, falamos aqui a respeito das notícias, desse gênero jornalístico e informativo, principalmente porque nós conceituamos, nós trouxemos características, nós fizemos toda uma abordagem relacionada à teoria textual em relação a esse tipo de conteúdo. E na aula de hoje a gente vai fazer exatamente isso, revisar esses conceitos e é lógico, exercitar aí a resolução de questões relacionadas ao texto, ao gênero textual que a gente vai praticar a revisão na nossa aula de hoje, tá? Então para a gente poder falar um pouquinho sobre notícia, a gente vai recordar com vocês algumas características básicas desse texto, desse gênero. A notícia, gente, ela faz parte aí de um conjunto de informações interessantes. Ela faz parte do gênero... Peraí, deixa eu apagar aqui, para a gente trazer aqui a canetinha. Ela faz parte... Pronto. Ela faz parte do gênero jornalístico. Ela tem como característica apresentar como elemento importante da comunicação o referente, ou seja, ela tem como função a função referencial, utiliza-se prioritariamente na composição da notícia a linguagem formal, evitando aí expressões relacionadas àquilo que seria a informalidade. A atualidade, ela se baseia em fatos ou acontecimentos atuais, principalmente porque a gente vai encontrar esse aspecto importantíssimo dentro daquilo que seria a produção desse texto. a atualidade, a contemporaneidade da produção com relação a esses processos. Bom, por isso é que a gente até falou na aula, e volto a afirmar aqui, que é meio complexo a gente fazer uso desses gêneros para as nossas aulas. Por quê? Passou o dia da notícia, o texto necessariamente já perde, assim, o aspecto referencial, né? A questão da informação. Mas, às vezes, é necessário a gente perceber que a gente vai encontrar alguns elementos também significativos. Em relação aqui, ó, essa notícia, a gente também já viu, e volto a afirmar aqui, alguns aspectos importantes. A notícia, ela tem um título que a gente chama principal, nós vamos chamá-lo de manchete, tá? Então, a gente vai encontrar esse título. Depois, a gente pode também encontrar aqui, ó, essa referência a esse título secundário, né? Seria um título que aparece em segundo plano, para, aí, melhor esclarecer. A gente vai identificar aqui, ó, relações de autoria, né? Ou fonte devidamente datada. E quando a gente tem aqui a questão da linguagem jornalística, ou dos canais de a fonte, ou seja, de onde sai o canal, ou, então, o canal em que ela circula. Fonte ou canal são informações muito parecidas. É onde o local, o site, a empresa, o jornal, a revista é responsável por publiciar esse tipo de fato ou acontecimento, tá? E aí, a gente tem a relação à data, inclusive, quando ela foi publicada de forma original, principalmente hoje na versão online, na versão digital das notícias, e aquilo que seria o processo de atualização. Isso aí a gente nem se preocupa, porque quando a gente vai recorrer ao suporte digital, ao canal, aí, é, eletrônico, né? A gente vai poder perceber que isso já é colocado também. E aí, eu já até cobri, mas a gente também tem como informações a serem constituídas fotos, ilustrações, que devidamente identificadas através dos seus títulos, né? Dos seus subtítulos, a gente vai poder identificar aqui, ó, essas possibilidades, inclusive, da gente perceber, em alguns momentos, situações interessantes. Aqui, a gente tem aqui uma espécie de título, né? Aquilo que seria a legenda, que esclareceria que tipo de foto, ou o que é que se trata, ou quem estaria nessa foto, trazendo para você uma informação esclarecedora, e também, novamente, o responsável, a marca de autoria em relação a essa foto. Então, a gente tem, ó, vários elementos antes de chegar ao texto. Então, o texto, meme do cão desconfiado, é vendido por 200 milhões, e é o mais caro já leiloado. Venda foi feita no NFT, certificado digital que permite o registro de arquivos cibernéticos, tá? Vamos ler lá a notícia que a Juliana Elias, ó, a gente conhece isso aqui, essas informações por aqui, ó, pelo aquilo que a gente coloca, da CNN Brasil Business, em São Paulo, veja o que ela localiza, é uma notícia de 22 de junho de 2021, inclusive, ó, na internet, ele até libera o exato momento onde ela alimentou o sistema, onde essa matéria foi colocada à disposição do canal, tá? Então, vamos lá. Uma foto fofa de 2010, de uma cadela da raça Shiniba Inu, e, posteriormente, um dos memes mais viralizados da internet, se tornou, essa semana, um dos memes mais viralizados da internet, ou, se tornou, nesta semana, o arquivo digital mais caro já vendido que se tem notícia, de acordo com informações do site de notícias da rede NBC News, né? Então, observe que, no primeiro parágrafo, você já dá informações muito preciosas, o que está sendo relatado, quais os personagens envolvidos, faz uma referência a datas, né? Para que a gente possa identificar esses aspectos. Então, o fato é, da foto dessa cadela, ter se transformado num meme, e foi, naquela semana, comercializado com um valor, que, segundo, no primeiro parágrafo, foi o mais caro até então, até que se tem notícia. A imagem foi arremetada na sexta 11. Observe que, nas notícias, gente, como a gente sabe que, por exemplo, a gente já viu aqui, ó, que lá no suporte foi no dia 22 de junho, ó, tá? E aí, olha, quando ele faz essa referência sexta, ele tem que identificar aqui, ó, o dia, de forma precisa, para que hoje, ou então, durante a semana que ocorreu essa notícia, a pessoa possa, ela viu a notícia no dia 22, então, ela já sabe que foi em relação a um dia, que foi sexta-feira antes do dia 22. Por um valor de 1.696 Erectum, moeda digital, ao modelo do Bytecom. Ela foi lidoada por meio de um NFT, sigla que, em inglês, para token não fungível, no fungible token. O NFT é uma espécie de certificação digital que se tornou a nova febre da geração de colecionadores virtuais. Ele permite ter a titularidade oficial do arquivo original, embora o seu uso e reprodução incontroláveis continuem livres na internet. Então, gente, olha, a gente vai poder observar que é coisa de colecionador, né? Aí, trazer esse novo processo de constituição dessas informações. Aí, ele explica o que foi, onde foi, né? Quanto foi, o que é que foi transformada essa foto. Claro que, se você não conhecer, ele, lógico, tem que municiar você dessa informação aqui. E aí, olha, veja que aqui está bem claro na notícia todos os aspectos importantes e relevantes. O valor pago equivale a 4 milhões de dólares ou 20,5 milhões de reais. E deixa bem para trás outros memes icônicos leiloados recentemente. Casos da foto da garotinha ardilosa à frente de uma casa pegando fogo e do vídeo de um bebê mordendo o irmão que rodou telas do mundo todo. A primeira levou o equivalente a 473 mil dólares. O segundo, 761 mil dólares. O meme da Shinba Inu, que ficou conhecido no mundo cibernético como Dodge, foi arrematado por um internauta identificado como Aples Tardão. O modelo da foto é a cadela Kabuzo, da professora japonesa Atsuko Sato. A imagem saiu de um pequeno blog de Sato, onde foi postada sem pretensões em 2010, para ganhar a internet depois de 2013, em versões editadas das mais diferentes formas. Em 2019, foi eleito o meme da década pelo portal especializado em virais, que não é o Your Name, conheça o seu meme. Conheça o seu meme. E aí, gente, a gente trouxe a notícia, foi vinculada no portal de notícias em relação a esse fato, que gerou repercussão por uma imagem ser avaliada nesse preço absurdo aí de 20 milhões de reais, tá? Bom, aí a gente vai poder identificar, gente, as possibilidades do texto. Nós já falamos e colocamos, é um texto não literário, pertencente lá, vamos lá, à nossa categoria gênero jornalístico, tá? Faz parte do gênero jornalístico dentro dessa caracterização. O texto informativo, né? Principalmente porque se baseia numa linguagem clara, né? Que seria a linguagem formal, onde a pretensão dessa linguagem formal é a evidência em torno do referente, ou seja, do assunto que está sendo tratado, que precisa ser identificado até esse momento. vinculada por meios de comunicação, nós vimos hoje, principalmente, no meio da internet, o digital. Podem ser sites, podem ser jornais, revistas, tanto físicos como virtuais, podem estar municiando essas informações. Pelo teor informativo, podem ser descritivos ou narrativos. A gente viu as duas possibilidades, né? De descrever, minuciar as informações e narrar. Só não podemos encher demais o texto de elementos argumentativos, tá? Porque você tem que manter a imparcialidade. Então, os demais, há uma pretensão que a notícia seja o fato narrado de forma imparcial, sem tendencionar análise reflexiva sobre isso. Então, o narrador, ele precisa se... Ou melhor, o jornalista, ele precisa se comunicar e comunicar a essa sociedade essa, vamos dizer assim, fato que gerou aí essa necessidade de conhecimento, esse referente que precisa ser conhecido por parte dessa coletividade. e ele não pode tendencionar aí essa tipo de abordagem, tá bom? Então, a gente vai poder identificar aqui, ó. Vamos identificar esses textos através de todas essas características aí. A gente vai poder perceber, olha, que há várias situações que a gente precisa também identificar. Por exemplo, que eles não são muito extensos, não só nos sites, mas também nos antigos jornais, né, físicos, né, escritos, impressos, a gente tinha espaços consideravelmente pequenos, né? Até porque, ó, tem que ter o título, que é bem grande, tem que ter os subtítulos que também ocupam, a foto que também, ó, ocupa todo um processo de exposição naquele espaço. Então, na verdade, você tem que ter agilidade em construir esse tipo de situação, explicar de forma rápida aí essas informações, tá? Então, é importante. O discurso é indireto, preferencialmente, para poder você utilizar aquela dinamicidade, né, de trazer a informação rápida, compactada e curta. Então, não é um espaço, por exemplo, só com algumas exceções, de você abrir o espaço para a fala dos envolvidos, né, já que muitas vezes essa fala dos envolvidos vai precisar aí de um processo de construção até oracional, mais extenso do que o discurso indireto. E aí vem aquela questão mesmo do tamanho que a gente colocou lá, ó. São textos curtos, rápidos, né? Tem que se chegar à informação o quanto antes às pessoas envolvidas, tá bom? Então, a gente vai poder localizar aí essas possibilidades, tá? A estrutura da notícia, ela relata fatos de interesse público geral. Aí vai depender do tipo do interesse. É esportivo? É político? É de, por exemplo, de sociedade? É um assunto de entretenimento? A gente vai encontrar uma gama de possibilidades. Mas sempre trabalhando, gente, olha, essa questão da linguagem clara, rápida, precisa, sem subterfúgios. Não há possibilidade de você trabalhar com interpretações e nem interpretar nada por ninguém. A pessoa, ela vai apenas querer que naquele minuto fosse municiê-la de informações importantes sobre aquela realidade, tá bom? Então, a gente precisa aí de agilidade dentro desse processo textual. Bom, a estrutura, como a gente já colocou e inclusive já evidenciou lá nos slides anteriores, tá? A gente tem um título e um título principal e um título auxiliar. Esse título principal, geralmente, nós chamamos ele de manchete, tá? O título auxiliar, dependendo muito do que seria um layout consulte a ser trabalhado pela exposição daquela notícia, pode existir ou como pode ser aí substituído, ou melhor, pode existir e pode engolir o lead, né? Até porque o título auxiliar e o lead, eles se parecem, porque eles trazem, não é que é uma introdução da notícia, é uma espécie de resumo, ou então, esclarece mais aquilo que seria, mais detalhes daquilo que seria o aspecto a ser contado que chama a atenção lá na manchete. Então, a manchete é uma frase de efeito chamativo, precisa aí ser essa informação que você atraia a atenção do seu público. E aí, para anunciar de alguns detalhes a mais, você às vezes traz essas informações extras, ou lead, ou então, aí, o chamado título auxiliar. E tem o corpo da notícia que é a descrição mais detalhada. Vamos lá, gente, não adianta, a gente vai ter que ler bastante notícias para a gente ver aqui. Travessuras de um vira-lata caramelo mobiliza bombeiros na grande BH. A intenção de quem escreve um título, gente, precisa ser chamar a atenção principalmente por algo inusitado. Travessuras de um cachorro mobiliza bombeiros na grande Belo Horizonte, tá? Aí, olha, a gente vai poder, a cachorrinha ficou com a cabeça presa em um buraco ao tentar espiar a casa vizinha. Olha aí, a fichiqueira. Aí, ó, vamos à notícia. A travessura de uma vira-lata caramelo mobilizou quatro bombeiros em um resgate inusitado em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A cachorrinha Mel, de um ano e oito meses, ficou com a cabeça presa em um buraco de um muro. De um muro ao tentar espiar a casa da vizinha. A peripécia da Mel foi descoberta pela dona quando saía para trabalhar. A Mel dorme em uma área separada da casa e todos os dias pela manhã a gente abre o portão para ela circular em todo o terreno. Ninguém entendeu o motivo dessa curiosidade, contou a dona da cadelinha Rosana Silva. Professora, mas a senhora não disse, por exemplo, que não podia ceder a frase, né? Veja aí, olha, que no caso como a frase dela é a narrativa da história, né? De como os fatos aconteceram, o jornalista, no caso, o Júlio César, que está lá indicado logo abaixo do subtítulo, ele resolveu dar aí ao parágrafo narrativo a voz dela. Então, veja que depois ele não conta mais a história, ele dá a voz, né? Ele coloca aí a voz da personagem de um dos envolvidos para contar a história, para fazer o seu papel. Isso pode. Rosângela e cinco parentes tentaram retirar a cachorrinha do buraco no muro, que serve para escoar a água da chuva. A tentativa durou uma hora e trinta. Sem sucesso, eles recorreram aos bombeiros. Os militares precisaram quebrar o muro com uma ponteira e marreta e meia hora depois, a Mel já estava livre. Olha a cara dela lá. Rosângela contou que depois do susto, a cadelinha não parava de pular. A Mel sempre foi uma cadelinha esperta. Estava com a gente desde quando nasceu. Foi um alívio para a gente, para ela, depois do susto, é só comemorar. Olha ali, gente. Veja que o repórter colheu as duas imagens. A imagem dela presa e a imagem dela solta. Então, nesse exato momento aí, você vai encontrar que é um cachorro comum, daqueles cachorros caramelos que a gente sempre encontra por aí, mas que imobilizou, virou notícia por ter tido que ser resgatada de uma forma inusitada pelo corpo de bombeiros para poder sair desse buraco que ela enfiou a cabeça e não conseguiu tirar de jeito nenhum. Então, a gente vai poder identificar esses aspectos aqui que viraram notícia. tá bom? Vamos à nossa primeira atividade? Vamos lá, gente. Vou pedir aqui três minutinhos para você ler aí, quando você estiver acompanhando as nossas aulas do canal Educação, essa notícia, uma notícia bem, assim, catastrófica, de curiosidades em geral. E aí, depois dessa notícia, a gente vai resolver algumas atividades. Três minutinhos para a notícia e tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Novo desenho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto